Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal para mais vídeos, meu nome é Anderson de Souza e esse aqui é o canal Paranóide. Antes de qualquer coisa eu gostaria de falar para vocês aqui o que está acontecendo, tá? Esse canal aqui virou um canal aleatório, tá? Dieta, treino, tudo sobre minhas preparações. Caso você caiu aqui por um acaso, tá? Eu sou atleta de fisiculturismo numa categoria fitness, também conhecida como body shape. Inclusive fui top 2 na minha última competição, pode conferir aí nessa foto aí. Tem um caminhão porra do caralho passando aqui agora. Então, você que é inscrito antigo do meu canal, que tem um tempo que não recebe notificações, não sabe o que aconteceu comigo, eu estou com o meu canal número 2, é o primeiro link aqui na descrição. Então vá lá, dá um tapinha lá e vamos embora que hoje eu vou falar para vocês o que aconteceu com a minha motinha, meu Deus. Por que ela está toda lascada daquele jeito? Eu estou olhando para ela ali embaixo, claro. Mas antes, você já sabe o que tem que fazer, não esquece de deixar o seu like, também de se inscrever no canal, que é extremamente importante. Se inscrever no canal é importante para mim, o like também é importante para mim, mas eu acho que você se inscrever pode ser importante para você, porque saem algumas coisas que de repente pode ser que seja útil, enfim, é isso aí. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Sempre falei da minha evolução aqui, treino, dieta e outras coisitas mais. Porém, esse canal acabou sofrendo uma punição. Isso fez com que eu criasse um novo canal, que é o segundo link da descrição. No primeiro link da descrição tem um filme contando de como eu saí do mundo dos álcools e me tornei top 2 da WBBF na categoria Body Shape. Beleza? E bom, galera, eu continuo com o apoio da Europharma, que me fornece os Danone. Aí para você ter mais informações sobre isso, quer tomar os Danone, quer comprar lá, isso daí para mim é problema seu. Já sabe o que a gente tem que fazer, tem que me seguir lá na minha rede social, que é essa aqui, ó. Vai lá, me segue lá, que de vez em quando eu deixo o telefone da Europharma cair lá por acaso. E também estou com a baratosuplementos.com.br, entendeu? Que é suplementos, caso você queira comprar suplementos, baratosuplementos.com.br. Beleza? O cupom lá é Paranoide, você pode ter até, sei lá, 20% de conto, dependendo da quantidade que você comprar. Enfim, é, dependendo da quantidade você pode ganhar até frete grátis, irmão. Então vai lá, dá um pulo lá na baratosuplementos.com. Eu já estou aqui embaixo, tá limpo, né, tá aqui aqui, agora já estou aqui embaixo. Vamos ver o que está acontecendo aqui com a criolinha, meu Deus, tadinha da minha motinha. Meu lema é pegar e não me apertar Meu lema é fazer a gata se amarrar Na primeira vez, na segunda vez Rola até a terceira, só que nunca mais que três Meu lema é pegar e deixar um gostinho Adoro ouvir um, quero mais só um pouquinho Na primeira vez, na segunda vez Rola até a terceira, só que nunca mais que três Eu falo, eu falo Quando eu tô sentindo que eu tô me envolvendo, eu paro Eu falo, eu falo Ela vai nas gatas, mas eu não me amarro Eu falo, eu falo Não aposta ficha em mim, se não vai pra dar nada Eu falo, eu falo, eu falo Depois do rap, o refrão de vocês, eu quero ouvir Mas o final eu não quero E até que eu quero, eu quero, eu quero E bom, eu acho que a gente pode começar por isso aqui, cara Isso aqui foi um gato, se vocês quiserem, isso aqui foi um gato E detalhe, era só um rasbozinho aqui de nada, mano Era um rasbozinho aqui que nem parecia que ia dar em nada Era um pontinho aqui assim, meu irmão, mas conforme vai ressecando o produto aqui dentro Tá, isso aqui não é que ninguém ficou tirando não Acho que vai se ressecando mesmo e ele vai se alargando de uma maneira Que é surreal, cara Então isso aqui eu vou ter que mandar forrar esse banco aqui E a moto também tá toda, tá sem toda a carenagem da frente dela Tá, vou postar uma foto até agora pra você ver como é que ela era antes Como é que ela tá agora Só pra vocês terem uma ideia Então, você deu uma olhada aí de como ela era antes E como é que ela tá agora O que é mais surpreendente é como que isso aconteceu Por que que ela tá sem a carenagem da frente E tá meio abandonada assim Primeiro que a gente desanima quando alguma coisa dá errado, né, óbvio E a outra é que Pô, irmão, eu tava conversando um dia desse com um gerente do meu trabalho lá O Bruno E ele tem uma Harley Davidson, não, nada a ver com a minha moto e tal Dele é uma Harley Davidson e ele tava falando assim Pô, não, porra, gente, eu vou botar a minha Harley Davidson pra fazer Lá, a inspeção lá na Harley Davidson, caraca E, pô, o bagulho é pouca coisa que a gente tem que fazer É passar o óleo na corrente, esticar e tal Apertar os parafusos e, pô, eu tava pensando assim Mano, minha moto tá tremendo pra caraca Tava parecendo a batedeira Eu não tô de sacanagem, mano Então, meio que eu tava andando com ela E essa parte aqui da moto aqui, irmão Ficava assim E a XRE, ela por si só, ela já treme Ela treme pra caramba, mano Treme como poucas, tá ligado Ela realmente é uma moto que trepida bastante Então eu pensei assim Cara, porra, faz sentido Vou lá na oficina lá Vou ver com o mecânico lá Vou mandar apertar os parafusos Porque essa moto tá trepidando demais Mano, é possível Que tem que sacudir tanto assim essa moto Eu nem tinha me ligado nesse lance de parafuso Apesar de perceber que essa moto tá faltando um monte de parafuso Ó, tinha um parafuso aqui, ó Não tem mais Tinha um parafuso aqui, ó Aqui, ó Não tem mais Tá vendo? Eram dois parafusos, não tem mais Tem um parafuso que segura o banco Também não tem mais O parafuso soltou Alguns parafusos eu já coloquei de volta Como esses parafusos Essa pedaleira aqui Eu já perdi Inclusive a parte da pedaleira aqui, ó Me roubaram, cara Já falei isso no meu canal e outra Não consigo comprar em lugar nenhum Se você souber onde vende, por favor Me indica aí Tá? Pedaleira da XRE Se vender a dupla, eu compro, mano Mas eu não consigo comprar nem a dupla Nem a unidade em lugar nenhum Outra vez que eu entrei na internet Falaram que eu não tinha mais Não, acabou Simplesmente me falaram isso Sem contar que é muito normal Ela ficar meio solta, ó Tá vendo, ó Aqui, ó Tá vendo aqui também, ó Então por quê? Porque trepida bastante Trepida muito E aí, então, eu fui lá na oficina Falei, porra Vou lá na oficina Lá ver que eu consigo resolver Com essas paradas aí Trepidando pra caraca Irmão Quando eu cheguei lá Uma baita surpresa que eu tive A parte que mais balançava Que era essa parte aqui Da carenagem, né Da moto E tal Pô, tava com os parafusos Tudo apertado O cara foi apertar E falou assim, porra, irmão Não é possível Tá tudo apertado aqui Eu falei assim, mas, irmão Mas, olha aqui Tá balançando Eu botava a mão assim Balançava E começamos a olhar Olhar, olhar, olhar E aí, o que a gente descobriu? A gente descobriu Que essa parte aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês Essa parte aqui, ó Da moto Tinha quebrado, ó Tá vendo aqui Essa parte aqui? Essa parte aqui Ela é responsável Por segurar todo o painel Então, essa parte aqui Tava quebrada, ó Tá vendo que aí A gente teve que soldar? E aqui é que começou O problema de tudo Por quê? Porque a gente já tinha tirado Toda a carenagem Falou assim, porra, irmão Aqui a gente não tem outra opção Tem que soldar Não vamos ter o que fazer Vamos soldar Depois a gente aperta os parafusos E aí, beleza Eu falei assim, ah, porra Então vamos soldar isso aí Vamos ver o que é que vai dar E aí, mano Eu segurando um do lado Ele segurando um do outro E taca ali salda Taca ali salda ali no bagulho Bota pra cá Bota pra lá Aperta a linha Pra não sair da reta do guidom ali O farol ficar apontado pra frente Não ficar torto Beleza, põe Tá, tá Caraca aí Segura Espera um pouquinho Vai sacar a salda E beleza, secou E aí, porra Não tá balançando não Beleza Agora vamos colocar a carenagem Meu irmão E depois que soldou Eu coloquei e disse que a carenagem entrava aqui Nunca mais a carenagem coube nesse lugar aqui Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que dessoldar ali Arrumar um jeito de dessoldar aquilo ali Tirar aquilo ali do lugar Eu não sei como é que a gente vai fazer isso Vai ter que, sei lá Derreter a solda que tá ali Depois colocar a carenagem E soldar de novo com a carenagem no lugar Porém a gente tem que arrumar um pedaço de ferro especial Que é um ferro bem duro e resistente A ponto de não ficar quebrando Conforme a moto trepida Tá? Esse é um cuidado que a gente tem que tomar Então o soldador tá vendo isso lá Logo depois eu vou botar a moto pra pintar Pra ver se ela fica legalzinha Volta a ser uma XRE de respeito Que sempre foi, entendeu? Agora Tem as vantagens e desvantagens Que é andar sem a carenagem Beleza? E é isso que eu quero falar com vocês Mano, eu não sei se você já reparou Mas a carenagem da XRE A carenagem da XRE Ela tem o seguinte, irmão Ela é toda preparada Pra captação de ar Tá? Ela é toda voltada pra refrigeração do motor Toda a parte da frente da XRE Você pode ver Que ela é bem aberta Bem ampla Pra captar maior quantidade de vento Que vem de encontro a você Quando você tá em alta velocidade Pra quê? Pra resfriar o motor Isso gera um negócio chamado Atrito com ar Isso impede muito a moto A ganhar velocidade Isso que é uma coisa Que eu percebi muito Muito mesmo Depois que tirou a carenagem É que ela tá voando, irmão Voando Sabe o que que é voando? Sei lá De 5 pra 6 mil giros Ela bate 80 km por hora De 5 pra 6 mil giros Ela tá batendo 100 km por hora Eu ainda não acelerei até o máximo Mas eu acho que pode chegar aí Próximo Pode passar de 150 70 80 Por aí Porque com a carenagem Eu sei que ela bate 145 Tranquilo 150 Ela bate Mas eu acho que sem a carenagem Sei lá De repente pode chegar a 200 Diz que 200 é foda Mas enfim Mas ela tá correndo muito Muito mais Porque ela diminui o arrasto Diminui o atrito com o vento Ela tem menos captação de vento Então ela desliza mais Isso daí é Física Quanto menos atrito Mais rápido é Então Tanto é que Se pegar as tecnologias de carro De Fórmula 1 A única aerodinâmica precisa ali É de manter o carro colado no chão Agora Quanto mais ele puder cortar o vento Mais o engenheiro vai trabalhar Com essa hipótese Beleza Então é isso que acontece Com a XRE Nesse caso aqui De ela estar sem carenagem Porém pelo outro lado Tem uma coisa muito ruim Que é o aquecimento do motor Nossa Tá aquecendo demais Demais Se eu estou andando assim Em muita alta velocidade No avia Expressa e tal E tudo mais Até que dá uma maneirada Mas para andar na cidade Sem a carenagem Realmente está aquecendo demais O motor Essa é a diferença Que eu tenho aqui Para dizer para vocês Que é a XRE Com carenagem E sem carenagem Bom Como aqui virou um canal Aleatório Gostaria de contar Essa história para vocês Que aconteceu com a minha motinha E eu espero que vocês Estejam gostado do vídeo Beleza Caso você viu o vídeo até aqui Eu sei que você gostou Então deixa o like Deixa sugestões de vídeos aqui Se quiser que eu fale mais Da minha moto Sobre treino Dieta O meu canal número 2 Primeiro link aqui Da descrição Não esquece de lá Se inscreve lá A gente já está com Tem um mês que eu criei Esse canal E a gente já está com 333 inscritos Eu acho 330 inscritos Eu conto muito com você Se você gosta Dos meus vídeos antigos Está bem naquela pegada Está bem engraçado Está bem louco Como sempre Estou falando dos médicos Do remedinho Estou falando de tudo lá Como era esse canal aqui Porém Como esse canal Teve uma série de problemas Que vocês já devem Paciente Agora virou um canal aleatório Eu posto um vídeo por semana aqui E é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Depois Mais para frente Eu vou mostrar Como é que ela ficou Depois de passar Pela uma reforma Tenho certeza que vai ficar Top E é isso galera Tamo juntos Até o próximo vídeo E É nóis Tchau 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 Tchau